E aí, galera, beleza? Qual é a minha questão, tá de boa? Já vim pra gravar uma live de Free Fire pra vocês de novo. É isso aí que eu tô falando, galera. Vamos lá pro jogo. E também quero agradecer o pessoal que se inscreveu no canal e deixou o like. Obrigado, galera. Obrigado, obrigado, obrigado. Viu? Vamos lá pro jogo lá, galera. Obrigado mesmo. Tive deixado o like aí, se inscrevido no canal. Obrigado mesmo. Obrigado aí, galera. É, vamos lá pro jogo, né, galera? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A gente vai entrar na casa agora, o cara dentro do meu espato O meu peitor da casa aqui Era capaz de me meter bala Falei? Eita porra Já morri Já morri Já morri Já vou sair pra lá, porque era amigo nada não Já vou pra outra já Vou pra outra aqui já galera, calma aí Nem joguei direito, esses caras já me mataram Era quando eu ter ficado em cima da casa Vou ver se a gente dá boa nessa ai né Vamos ver se a gente ganha essas ai né galera Foda Foda A internet demorada ai Olá Olá E ai mano, beleza? Tô gravando em youtube aqui, não tem problema não? Valeu então, vambora lá Já é Já é Já é Eu vou pular lá pra baixo que é melhor Lá Lá não tem muito cara não Minha internet tá lenta pra caralho Tchau 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Eu tô na ilha aqui. Conseguiu pular, mano? Conseguiu pular, mano? Já é. Tô na primeira casinha que tu tá vendo aí. Dá pra comer tudo. A internet tá bugando pra caraca. Não consegui cair, quis me pregui. Aí voltou já a internet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já é É bom tu pular aqui no final Não tem muito, muito cara não Deve ter uns alguns aí, mas não tem muito não Deve ter uns aí Deve ter uns aí Deve ter uns aí Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Obrigado. Vem pra cá. Vem pra cá. Estou com o carro aqui. Aqui tem um lado ruim. Aqui embaixo tem um lado bom. Aqui o gás vem rapidão. E não tem muito pra isso. Vem pra cá. Tem um carro aqui comigo. Me segue aí pra casinha. Vem pra cá. Eu quero queira. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E é isso aí galera. Espero que vocês deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Fui galerinha. Falou galera Esqueci que faz a gravação aí